No segundo episódio, viajaremos pelos vastos espaços de Xinjiang, conhecendo a força da natureza, um encontro entre a areia e as águas, e as histórias de quem se dedica a cuidar da natureza. A região autonome uíghur do Xinjiang, no nord-oueste da China, égale a três vezes a superficie da França. É um sexto do território chino. Eu sou Olivier Grandjean, um franco-suisse que tem muito burlinguado pelo mundo. No nord-oueste da China, a confronto endémico entre o sable e a água é um fenômeno saísçante. Eu vou seguir o fleuve Tarim, en passant d'abord par Aksu, Rantxe, puis par Luntai. Les forêts majestueuses qu'il compose sont chaque année sublimées par les couleurs de l'automne, en atteignant finalement le cœur du désert du Taklamakan. Mais c'est salé ! ... A CIDADE NO BRASIL de montagens e de glacias que são os reservas solídos da região. A fundação, a neige amplia de várias vías, que vai dar água vitala em abundância para as populações que vivem em plena, onde os estes são muito feitos. Então, se devemos ser reconhecidos por esse cadeado da natureza, a preservação, a proteger o melhor. A ecologia não é um 20 motos, é uma prioridade, é uma boa missão comum, é uma evidência absoluta. Ao bord nord-ouest do Taklamakan, o maior deserto da China, se encontra Aksu, uma boa cidade que estou descobrindo para preparar de essas cores d'automne, ma route ao Xinjiang. Hoje, eu vou me perguntar a um velho homem como esse miracle verde a-t-il pu chegar? é um homem e-mães, com respeito. É bom esse lugar. Não, há lugares tão mais bonitores. Por que me daria a entrevista precisamente aqui? Agora, a gente que faz trazer de casa. A gente que faz a casa da casa, quando a gente que faz a casa, a gente que faz a casa. Por quê? 1,5 milhão de 185 milhão. Na década de 80, a gente que tem grandes trabalhos ecologiques, Como foi a situação geral aqui? Primeiro professor à Universidade de Tarim, Imam Mehmet é voltou na cidade natal em 1985, a 40 anos, à l'appel d'un ancien camarade de classe para devenir o primeiro diretor de la station de gestion forestière de Kekeya. Mas, quando ele chegou no site, ele foi estupendo por isso que ele vive. Música O que é que você está fazendo aqui? Com prazer, jovem. Vamos lá. A foré conquerante face ao desert. Quel beau symbol. Imam Mehmet, racontez-moi vos conditions de trabalho aqui. Compris à comprar aqui. Compris à comprar. Compris à comprar. Compris à comprar. Você vai só o seu dinheiro e que você faz mais não é que você pode ir. Compris à comprar em um alimento, Uma mulher que não reconhece seu pai, você devia ter mudançado. E em termos de resultado, isso a dado o que a primeira plantação? E em termos de resultado, o que a primeira plantação? E em termos de resultado, o que a primeira plantação? O que a primeira plantação? 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 A segunda 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 plantação? Elas são maravilhosas, deliciosas, realmente, como se diz em chino, Hão Chê! Ah, me lembra de beaux souvenirs de infância, quando a usava pônes, poires, e cerises. Ok, Patron! Olá, senhoras e senhores! Então, aqui, nós traímos, nós empolgamos antes de expédiar? Sim, aqui é o local do local. E as pônes são vendidas apenas na região, ou bem além? Em China, em Beijing, em Zanghai, em todas as pônes. E as pônes são vendidas por ano? 100 mil, 60 mil. Eu posso pedir a gente para você pedir o que é 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 o que é? Agora aqui, o nosso país é um mercado muito frio. Como o nosso canal, nós estamos usando o nosso canal, nós temos o nosso canal. E também temos o nosso canal, então, o nosso canal, E aí, o nosso canal. E aí, o nosso canal. Bom, o meu irmão, no ano próximo para a agricultura, eu estou trabalhando com as mulheres e as mulheres. Aksu, um exemplo de o que o homem pode fazer para o bem de sua existência, em ajudando a nature a exprimir a vida. As pessoas que, em todos, se consacrem a ocupar de coros e árbores, como aqui, que s'emplamam a guerir plantas e animais víctimas de seus maus, como ailleurs, méritem o mais plur respeito e mil agradecimentos. Aksu, o mais volumente das affluentes, acaba de rejoindre o mais longo do interior do chino, o Tarim. A sede do sul do Xinjiang coul para o est do desert do Taklamakan. A colision silencieuse entre l'eau e o sable é como uma competição entre o vivante e o figé, à la fois caresses e afrontements, intenses e perpétuels. Ces arbres monumentaux, répondant aux doux noms scientifiques de Populus Euphraticus, servent ici de brise-vent, destinés à contrer les assauts du sable venu du désert qui menacent les oasis. Outre leur très forte résistance, et leur implication majeure dans l'écosystème de la région, les forêts majestueuses qu'ils composent sont chaque année sublimées par les couleurs de l'automne durant une vingtaine de jours. Monsieur Wong ? Oliver, nico ! Baroudeur et vous, garde forestier, c'est cela. Alors, je suis venu à la plus belle saison pour admirer les peupliers de l'Euphrate, dont on m'a dit que vous étiez un grand spécialiste, et dont j'attends de vous que vous me disiez tout. J'ai entendu aussi, Tu verras, Wong, c'est la carte vivante de la forêt. Comment vous est venu ce surnom ? J'ai eu 24 ans, je suis venu de l'automne. J'ai eu l'air de l'automne dans l'automne. J'ai eu l'air de l'automne dans l'automne dans l'automne. J'ai eu l'air de l'automne dans l'automne dans l'automne. Então, isso é original. Na mesma árvore, você tem as folhas rondas e as folhas allongadas. Como você explica isso? Mais um agosto. Ainda é um pouco de que eu sei. Um mês de 15 anos. Um mês de 20 anos. Um mês de 20 anos. Um mês de 20 anos. Um mês de 15 anos. Um mês de 1.5 anos. Há 15 anos. Então, a cã, a cã, é muito grande. A cã é muito grande. Então, a cã, agora, há 15 metros, ele não preocupa com a fã. Quando a fã, a cã, a cã de 10 metros, ele pode pegar a fã. Quando a fã, a fã, a cã de fã. A cã da natureza. E você estimou a qual idade? Há 300 anos. Ah, há 3 anos. É um velho, ele sempre é um gaiado. O que é isso? É um fogão. O fogão é muito grande. A cã de fã, a cã de fã, a cã de fã. A cã de fogão é um fogão. Quando a fogão é um fogão, ele pode fazer um fogão. Agora ele pode fazer um fã. Hoje em dia, eu vou sair. Eu tenho 30 anos de fogão, com a cã de fogão. Eu tenho um engenho. Eu tenho um engenho, todos os que outros flores. Esse é meu irmão. Eu vou fazer um engenho. Eu tenho um engenho. Agora eu vou fazer um engenho. condições hostiles à todos os seus congênios, e são devenus rois das terras mais austérias. Em saluando o fleuve Tarim, que segue seu caminho inexorable para o est, eu parto relever o maior desafio de meu viaje, atravessar o deserto do Taklamakan. Il couvre une superficie de 330 000 km², c'est le plus grand désert de Chine et l'un des plus importants déserts en mouvement au monde. Il y a 25 ans, un couloir vert apparut dans ce que l'on surnomme la mer de la mort. La route qui traverse le désert, entourée de sable jaune à perte de vue, d'une longueur totale de 522 km, était née. Ce n'est qu'en l'empruntant que l'on peut comprendre les difficultés qu'ont connu ces constructeurs. J'imagine que les conditions de travail étaient très pénibles, très compliquées en plein désert. Aina, l'enfant, 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 c'est du coup, c'était un peu de la route. La première route, l'enfant, le coup, les animaux, la deuxième jour se dérouillent, on n'a pas la route, la deuxième jour se dérouillent, Il y a une puisна, c'est que une糞 surfer initiative estrangement, l'Aizon, qui se dérouillent, on a voir les outils de tête. Alors quels ont été adopté par un métro? Em Taka-Lama-gãs, em um grande para se formar um no campo-segredido. E isso é um todo para nós. No campo-segredido, eles são chamadas de chamadas de chamadas de chamadas. chamadas de 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 chamadas. E como se passa la maintenance de esta route? Eu me rejoui de rencontrer cette dame, ce professeur. Então, eu te agradeço infinito por todos os informações que você me deu, tchau, e eu vou descobrir a famosa route do deserto, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tudo o que precisamos, de bons pequenos legumes para fazer bons pequenos platos. Então, vocês vivem lá todos os dois? Isso é um honneur para mim também. Vocês não sofrem um pouco de solitude com esse isolamento? Agora, os livros estão funcionando. Às vezes, os filhos podem assistir, conversar. Às vezes, os filhos podem assistir. Vocês podem assistir. Ah, isso é prático. Uma nova tecnologia. É você que faz o play-back. Uma jovem moderna, conectada. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. Nós, vamos lá. É uma nova nova cidade. Acrochada à uma colina. Não nos atrapos. Os que vivem lá. Os que vivem lá. Jeter a clé. Super. E, além disso, além da nova tecnologia, eu devo dizer que vocês são um equipe formidable. Um exemplo. Um modelo. Porque vocês vivem todos os dois, isolados, por várias anos. E eu vejo rir. Tem muita complicidade entre vocês. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Muito sincero. Nós precisamos de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me interessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nunca local 확인. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ar prêm. Vamos lá. Monta naia. Vamos lá. Especial ao longo do mundo. É que eu vou. Se você quiser fazer uma espécie de peça, se você quiser fazer uma espécie de peça. Se você quiser fazer uma espécie de peça, eu posso fazer uma espécie de peça. Se você quiser fazer uma espécie de peça, É bom, é tão simples. Um pequeno, um pouco de água, e uma planta. E isso, você repetir de todo mundo. E você e você tão bonita mulher, você é o resultado. Eu sou uma admiração. Eu digo um abraço, bravo, você tem toda minha amostura. Eu te abenço, meu amigo. Um prazer de se revoir e boa continuação. Tietchan! Sur la route du Taklamakan Me voici à Tajong, um bourg criado ao cœur do Taklamakan para exploitar o pétrole. Mas são as plantas, da vegetação, que vêm aqui charmer meus olhos e minha amostura. Eu te abenço, eu te abenço. Eu te abenço. Eu te abenço. Olá, senhora. Eu te abenço. Olá. É o seu jardim experimento. Você testou uma espécie de peça antes de se plantar em um deserto. É isso? Sim, sim. Você vem aqui, é o dia mais lindo. Mas a gente tem muita espécie de peça, mas tem muita espécie de peça. não é? Eu estou te abençoando. Com Goreio. É muito divertido. Veja a ser uma espécie de peça. É tipo de peça. Isso é um fenômeno. Isso é um líquido de peça. Isso é um campodepe. É um campo de peça. Veja a castigar. É um o fio de peça. São características tão olhadas. Agora un costum. A mão de peça. Não é? Tem de peça. Pode ficar por isso. Você deixa dar um acero. Vou ver uma espécie de peça. É um sozinha. Essa árvore de água é um nível de água. A árvore de água é um nível de água e um prazo. Porque a árvore é um água que usamos. Então, a água que usamos de água e os cairn. Então, a água que se abandona. Para que ela se transforme. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos ver a água é um problema. É um trabalho. É um trabalho que faz um trabalho. Você precisa ver como se alimenta. Apesar é porque a árvore de árvore, você tem que serão de árvore, você tem que serão de árvore, você tem que serão tão pequeno. Isso é para reduzir a câncer. As flores são muito bons. Não é isso. Isso é possível, você pode ter uma árvore. Eu posso ter uma árvore. Você pode ter uma árvore. Ok, vamos lá. Então, uma árvore de árvore. É 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 engraçado porque essas plantas, que são muito resistentes, são feitas para uma condição difícil, têm uma fina, uma delicada, uma delicada em suas pequenas e as pequenas. É muito paradoxal. E é tudo o milagre da nature. É um jardim extraordinário. Esse é um jardim de árvore. É um jardim de árvore. Portanto, eles podem ter eaten. Você vai ouvir. É um jardim de árvore. É muito mais delicado. É muito linda. É bom! Nós nós estamos empréstos de água. Porque nós estamos empréstos da água no meio do que Mas esse aqui é muito豊富, e o alimento de alimento é muito elevado, e o alimento de alimento é muito elevado. Por isso, normalmente, a gente tem que comer isso. Em qualquer caso, você tem uma boa saúde, graças a esse tipo de alimentos. Sim. Para o escolher de uma camada da terra do deserto de Tarim, e para terminar o revoisamento de lhe itineraire, Changxing é venu a Tajong para a primeira vez em 2000. Ela era a única mulher da equipe. Criar um jardin botanique, em um mundo de sable jaune, sacrê gageur. A cultura das todas as jovens é o primeiro problema com que Changxing foi confrontado. Sim. 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 Oui é assim. Polynão de respiração. Legenda por Sônia Ruberti